A gente pediu salgadinho no Rapidão, e é rapidão mesmo, por favor. Aqui é ao vivo, cara, chega ao vivo. Dê, querida, um beijo pra Desiane. Olha lá, ó, Rapidão. Que isso, hein? Aê! Olha lá, ó, ó. Pega essa propaganda, bicho. Ao vivasso, aqui não é peda em comida, toma cerveja. Se não for o melhor programa aqui do interior, não sei mais o que que é. Pra não falar do mundo. Ó, que isso, hein? Cadê? Aí no fiche. Aí, aí. Ó, Rapidão. O app chegou, chegou. Caceta, chegou comida mesmo, hein? Chegou muita. Pô, o gordinho pedindo comida é foda, né? Olha, vem bastante mesmo. O nosso contra-regra vai abrindo, por favor. Querido, obrigado. Pra quem quiser, é só baixar Rapidão app aí, ó. Da forma que tá escrito aí, ó. Eu não conheci isso, não. Rapidão app, baixe já isso aí. É bom, 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 bom. É bom que tem mais opções pra gente, né? Tem o Ike Fome, tem o iFood, tem o Ike Rápido também. Falou, querido, obrigado. Como é seu nome? Esse é o Paulo. Ficha, mano, o Paulo, que o Paulo entrega tudo pra você. O que que é isso, hein? O que que é isso? O Gu, ó, e veio a cerveja, bicho. O que que é isso? Mostra pro Ficha aí, mostra pro Ficha aí. Ficha! Ó, veio a cerveja junto, cara. O que que é isso? Tô falando! Ô, Dê, um beijo, hein? Muito obrigado aí por abrilhantar o nosso programa aí, com as comidinhas. Tem comidinha lá. O que que é, Ogurri? Quanto a gente faz os procedimentos aí? Valeu, salva! Ó, cheirou gostoso, hein? Tchau! Tchau! Tchau!